Bom dia, aqui eu estou na rua Cruvelo, ali pela placa Cruvelo Cavalcante, mas já encontrei também informações sobre Curvelo Cavalcante, fica bem próximo aqui à Avenida Antares. Então, Curvelo Cavalcante, ela começa na Avenida Antares, lá no fundo, vou focalizar um pouquinho mais, e termina na Rua General Olímpio. Vejam vocês que aqui na Curvelo Cavalcante, ou Curvelo Cavalcante, mas falaram aqui em Curvelo. Tem um porte, um portal aqui do Residencial Grumari. Eles começaram a fazer esse trabalho aqui, interessante que começaram primeiro fazendo a parte paisagística, ou seja, plantando aqui essas árvores, essas palmeiras. Isso em todo o redor. Esse local onde nós estamos focalizando aqui no Residencial Grumari fazia parte da antiga Continac. Toda essa área fazia parte da Continac. Eu vou entrar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia das dimensões. Isso aqui está aberto, alguém abriu, mas aqui as dimensões. Aqui seria a entrada então do... Olha o balão lá no alto. Vocês estão vendo aqui o balão? O balão é proibido, mas vamos focalizar aqui. Então, essa área toda, o Matagal aqui, até o finalzinho lá, já começando a subida lá do Morro das Pedrinhas, isso fazia parte da fábrica de escovas e havia uma fábrica de escovas aqui em Santa Cruz. Essa fábrica foi fechada e eles instalaram ali uma fábrica de vespas, aquelas lambretinhas italianas. Também fechou a fábrica de vespas e aí instalaram a Continac. Continac era uma empresa que trabalhava com formulários contínuos. Na época pré-internet, pré-informática, existiam aqueles documentos de pagamentos, era tudo feito aqui na Continac. Então eram bobinas e bobinas de papéis, era uma empresa grande, muitos trabalhadores, estive aí várias vezes com o padre Guilherme, porque eles faziam doação de bobinas de papel para as obras sociais da paróquia de Santa Cruz, que nós viemos aí na Continac. Fechando a Continac, ficou um tempão sem utilização e começaram a fazer esse condomínio aqui. Vocês observem, primeiro eles fizeram a parte paisagística, que geralmente é a última parte. ou seja, essas plantações aqui, tipo plantação de mangue, bonito, muito bonito, essas palmeirinhas aqui à esquerda, isso aqui nada existia, isso aqui era um lugar bem depreciado, inclusive a rua, a própria rua aqui também, que é a rua, essa rua que eu estou passando na rua Coruveiro Cavalcani, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Essa rua não estava ainda pavimentada, era lama pura, inclusive aqui é um lugar baixo, sempre formou muita lama e tal. E aí começaram a construir esse condomínio, já deve ter uns dois anos, acredito. Pararam, não sei o que aconteceu, não foi venda, não sei o que aconteceu, está fechado. Ou seja, um empreendimento que poderia dar grande resultado para Santa Cruz, nada aconteceu. Minha proposta da prefeitura, a prefeitura poderia comprar esse terreno e transformar num bosque, porque tem muitas árvores aqui, em vez de fazer mais um condomínio para Santa Cruz, transformava isso aqui num bosque, um bosque para que as pessoas pudessem visitar, com vários equipamentos, como eles fizeram lá em Cosmos ali, também numa propriedade que ficou abandonada há muito tempo. Vejam só, Rua Corvelo ou Corvelo Cavalcante. Então estou chegando na Avenida Antares. É uma pena, o empreendimento não foi para frente, mas, repito, fica a sugestão aqui, que é a prefeitura, o prefeito Eduardo Paes, os políticos, se é que alguém vai tomar conhecimento dessa postagem, mas não custa nada pedir, né? Quem sabe? E seja transformado num local de lazer. Aí poderia ter pista para as pessoas caminharem, piscinas, porque isso é uma área grande. Eu vou mostrar para vocês aqui como é grande essa área. Veja que eu estou circulando já há um tempão aqui e é uma área bem grande mesmo, hein? É uma área bem grande. Não é a coisa pequena, não. Já estou chegando na Avenida Antares. Aqui começa a Rua Corvelo Cavalcante, o Corvelo Cavalcante. O interessante é exatamente isso. Eles fizeram primeiro a parte que seria geralmente a última, que é a parte paisagística, ou seja, plantaram isso aqui tudo com uma coisa bonita, mas não deram sequência à obra e a coisa está paralisada. Imaginem vocês, olha, eu não vou seguir porque aqui já é a Avenida Antares, minha proposta é fazer um... vim aqui para fazer uma postagem sobre o Corvelo Cavalcante, mas ela vai até lá no final, na subida no lugar chamado Morro das Pedrinhas. Observem, essa parte estava fechada, abriram, vejam o quanto... Isso aqui não daria um bosque muito interessante? Muito bacana mesmo, né? Para que as pessoas pudessem ter uma oportunidade de lazer, poderia ter lagos, até um aviário, enfim. Vejam só, uma área grande. Prefeito Eduardo Paes, se alguém chegar ao seu conhecimento, dê uma olhada, mande alguém fiscalizar o que acontece com isso aqui, transformar isso aqui num bosque, em vez de ficar abandonado aí, transformar num bosque. Estou voltando para o Corvelo Cavalcante, como eu falei, ela era a área da última empresa ocupada aqui, foi a Continac. A Continac faliu, fechou, e o espaço ficou aí abandonado durante muito tempo, muito tempo mesmo, mais de 15 anos, mais de 20 anos. Antes foi fábrica de escovas, fábrica de escova distinta, inclusive tem história muito bonita dessa fábrica, já me mandaram foto e tudo. Depois, fábrica de Vespa, Lambretta, aquela lambretinha pequena italiana, e, finalmente, o Continac. Agora seria o condomínio Brumarim. E, de repente, não saiu. Bom, agora vamos aqui ao Corvelo Cavalcante. Cruvelo Cavalcante é o nome oficial dele, vamos falar. Cruvelo Cavalcante. Esse Cruvelo Cavalcante foi um funcionário, ainda no período monárquico e pegou a república, que ficou responsável pelo levantamento total das propriedades da antiga fazenda. Porque, quando houve a proclamação da república, ficou, me desculpe aqui o termo, um barata voa. Porque a fazenda da Santa Cruz pertencia à família imperial. Com a proclamação da república, que o exército que estava liderando, o exército ocupou, o 5º Regimento de Arleiraria de Campanha, ocupou as dependências do palácio, transformou num quartel. Ali havia uma igreja, havia um acervo muito rico, inclusive acervo de obras de arte sacra, o próprio acervo da família imperial, os móveis, o mobiliário. Enfim, tudo aquilo ali pertencia. Os escravos, as senzalas, os prédios, tudo que pertencia à fazenda. E esse cruvelo cavalcante foi designado pelo ministro da fazenda, que era o barão de Lucena, para fazer um arrolamento, fazer um inventário, um levantamento de tudo. Quando eu falei esse termo baratavô, é porque havia uma disputa de quem seria, quem ficaria responsável. Seria o Ministério da Guerra, que assumiu aqui. Seria o Ministério da Fazenda, já que a fazenda estava ligada exatamente ao Ministério da Fazenda. Seria o Ministério do Interior, enfim, de justiça. Ficou uma disputa mesmo, disputa mesmo. Isso aí não é história, não. Então esse cruvelo cavalcante foi nomeado oficialmente por um decreto para fazer esse levantamento. No documento, ele escreveu um documento, que inclusive tem disponível na internet, um relatório sobre a fazenda Santa Cruz. Esse documento ele envia para o ministro da fazenda, cópias para o comandante do 5º Regimento de Artilharia de Campanha, que no caso já era o Coronel Olimpio. Um tenente que estava como superintendente aqui, chamado Tenente Taloni, nome muito polêmico, que futuramente estarei falando também sobre ele. Para o ministro Lucena, para todo mundo. Ele manda esse relatório. E esse relatório, ele tem uma série de ofícios, de solicitações, tanto do Tenente Taloni, como do Coronel Olimpio, pedindo autorização para ocupar prédios, porque, como chegavam aqui os oficiais novos, eles queriam que tivesse residência. Então, o Cruveiro Cavalcante coloca isso tudo no relatório dele. É muito interessante esse documento. Então, estou aqui passando na rua Cruveiro Cavalcante, que foi, era o zelador dos próprios nacionais e foi responsável, então, para fazer o arrolamento de todos os bens da fazenda Santa Cruz, quando foi programada a República. Então, até ali a placa, estou encerrando aqui, rua Cruveiro Cavalcante, muito falada como Curveiro Cavalcante, mas o nome que aparece oficialmente é Cruveiro, Cruveiro Cavalcante. Um bom domingo para todos, um abraço, que é o professor Civaldo. Se gostou, compartilhe e faça comentários. Até uma próxima oportunidade.